Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vamos falar desse gigante aqui ó, gigante chileno Apesar do nome Cevique, o apelido é Vicão, porque é um vinhão Cara, vou ver se dá pra ver aqui a quantidade de borra que tem nessa garrafa Ó, acho que aqui dá pra ver um pouco Um 2012 Divino, vem Pessoal, tem coisa que encanta a gente, né? Fala a verdade Quantidade de borra na garrafa pode não significar nada Você pode tomar um puta vinhaço que não tem borra nenhuma, porque ele é duplamente filtrado Mas tem coisa que impressiona, é bonito de ver, é o charme do mundo do vinho É a rolha, é uma rolha de cortiça pura, pra mim me encanta Vai falar, é a rolha prensada Serve? Serve, mas não... O Gernot, top da Norton Pô, a hora que eu abri o Gernot, puta vinhaço, caro É... Não super caro, mas assim, é o top da vinícola Tem... a vinícola foi comprada pela Svarovs É... tem um Gernot cravejado de pedra Coisa mais linda E a hora que você abre, uma rolha simples, prensada Pô, não... não condiz, entendeu? Então, a borra, pra mim, faz a diferença Vamos voltar pro vinho Vicão é... sucesso sempre, famoso 4.6 no Vivino Com duas mil classificações É... Não tem quem não goste Abri pra Priscila, aqui em casa, que não curte chileno Fala que dá dor de cabeça Pô, amou o vinho, acordou sem dor de cabeça Volto aqui a teoria Que pra mim, é... Os chilenos ganham várias vezes melhores do mundo Por causa do seu terroir Que tem excesso de fruta, pimentão Só que quando bem feito o vinho Muito tempo de madeira Muito tempo de garrafa Isso torna ele um gigante Que aquela fruta que enjoa nos vinhos simples Nesses vinhos fica só um pouquinho dela É... Com o tanino suave Com a madeira presente E um pouquinho de fruta Coisa que é difícil conseguir equilibrar e acontecer Então esse aqui tem as frutas negras Provavelmente não tem as frutas vermelhas Por ser... É... Por todo esse processo E por ser um 2012 É... Mas tem madeira presente Baunilha Tabaco Ó... Um vinho completo Assim... Vários aromas Vários... É... Sabores Encantador Vale a pena Caro Mas... Se puder Tem que conhecer Aliás A vinícola Tem o Lapio Belli Que é... Metade do preço desse Mas... Também divino Milacaia Viquiá Que vem pro Brasil Que é uma... Importação da Wine O Lapio Belli Rosé Uma das garrafas mais lindas Já postei vídeo Até o Vicão aqui Eu já postei vídeo também Mas é... Eu... É... Um vídeo que tá junto Com o Lota Que eu e o Saulo tomamos junto E aí o vídeo tá junto os dois Aí dessa vez Eu quis postar o vídeo dele sozinho Tá bom? Fica aí a dica De um monstro chileno Monstro mesmo Viu? Pensando aqui Com relação a uma viva Sênia É... Pau a pau Eu ia falar que esse aqui É melhor Mas os outros também São divinos Vai Briga boa Tinha que abrir junto Pra fazer a prova Tá bom? Valeu galera Esse foi o vídeo de hoje Mais um da série aí Elimine as garrafas vazias Da casa Antes que a mulher te elimine Vai aí embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes do Vinha a crescer Fui Tchau